Iniciando a apresentação, eu sou Juliane Fátrica, aluna do 5º ano de Engenharia Química na Escola Politécnica da USP. A minha pesquisa está sobre o nome e determinação voltamétrica de biomarcadores biológico-adenosina e seus nucleotides derivados visando a avaliação da ação de benzopireno sobre células epitelibronqui-humanas, cuja orientadora é a professora doutora Silvelena Pires Serrano, do Instituto de Química, explicando o fundamento da pesquisa, durante a tumorigênese, a adenosina ribonucleotide atua como marcador, sinalizando o desenvolvimento tumoral em células epitelibronquiais, no meio intracelular ela protege as células contra a progressão tumoral, enquanto no espaço extracelular, suprime o sistema imunológico, facilitando o avanço do tumor. O presente estudo utiliza a voltametria cíclica para investigar a oxidação da adenina, que é uma base epurínica fundamental. Essa avaliação da transferência de elétrons e perda de prótons dessa base oferece caminhos para futuros estudos sobre a adenosina e seus derivados, que são biomarcadores importantes no monitoramento de células expostas a agentes cancerígenos. Para o método experimental, foi utilizada a voltametria cíclica, que é uma técnica eletroanalítica empregada em estudos exploratórios envolvendo processos eletroquímicos. Além disso, foi utilizado três eletrodos. O eletrodo de carbono-vitro, que é o eletrodo de trabalho, onde ocorrem as reações heterogêneas. Foi usado também o eletrodo de prata e cloreto de prata, em classele saturado, e o eletrodo auxiliar em espiral, feito de platina. O potencial é aplicado entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência, enquanto a corrente é lida entre o eletrodo de trabalho auxiliar. O eletrólito usado deve ser inédito e estar em concentração de pelo menos 100 vezes maior do que o composto a ser analisado. O principal objetivo é aumentar a condutividade do meio e diminuir a corrente de migração causada por a ação do campo elétrico aplicado. Como parâmetros foram utilizados? O potencial inicial é igual a zero, o potencial máximo positivo de 1,2 volts e o potencial final da varredura igual a zero, completando um ciclo, possibilitando a visualização dos picos de oxidação do analito. Foram estudadas três concentrações diferentes, mantendo-se o pH em 7,4, que é próximo ao pH do corpo humano. Foi feita uma solução branco, sem o analito, para obtenção da linha base, possibilitando a padronização das avaliações em cada velocidade de varredura, assim como observado na figura 2, onde a linha tracejada corresponde à solução branco, não apresentando nenhum pico, e a curva sólida é referente ao voltamograma cíclico obtido na velocidade de varredura de 10 milivolts por segundo, e isso na concentração de 3 vezes 10⁻⁵ mol por litro de adenina. Os voltamogramas cíclicos obtidos, isso na concentração de 3 vezes 10⁻⁵ mol por litro de adenina, apareceu apenas um pico de oxidação, e esse mesmo perfil se repetiu para as outras concentrações, e conforme o aumento da velocidade de varredura, o pico anódico se deslocou para potenciais mais positivos, que é comum em processos que são irreversíveis. A reação de transferência de carga envolve um processo de transporte de massa misto, controlado por difusão e adsorção, em que o processo de adsorção é observado principalmente a baixas velocidades de varredura, que é onde se tem um tempo maior de reação, e o analito tenderá a ficar concentrado na superfície do eletrodo de trabalho. Ademais, a reação de oxidação que envolve a base nitrogenada adenina, a partir da aplicação do potencial em diferentes velocidades de varredura e concentrações, ocorre em 3 etapas. A primeira molécula representada é a adenina, a segunda é a 2-oxoadenina, e a terceira é a 2,8-dioxoadenina, mostrando que a reação total envolve a transferência de 6 elétrons e 6 prótons. Porém, a existência de apenas um pico ressalta que o aumento da intensidade de corrente com o aumento da velocidade de varredura implica dizer que o transporte de massa é mais efetivo porque a espessura da camada de difusão diminui com o aumento da velocidade de varredura. A transferência de elétrons está ocorrendo em um menor intervalo de tempo, e isso reforça a hipótese de que uma das etapas envolvidas é a determinante para a velocidade de reação. E para tomar ciência de qual etapa é determinante para a velocidade de reação, é necessário realizar análises de táfio. Foi observado também a influência do pH no processo de oxidação da adenina. Em meio ácido, o pH próximo de 2, o potencial de oxidação foi de 1,35 volts, enquanto em meio alcalino, o pH próximo de 12, foi de 0,7 volts. O potencial maior em pH baixo ocorre devido ao mecanismo de liberação de íons H+, exigindo mais energia para a reação. Isso sugere que o pH afeta diretamente o deslocamento da reação e a formação de produtos oxidados. Bom, aproveito para agradecer especialmente a orientadora Silvelena Pires Serrano e ao Laboratório LABEA do Instituto de Química da USP pelo apoio nos experimentos e na avaliação dos dados. Também agradeço à Agência de Fomento, CNPq, pelo financiamento do projeto.